Cultura, música, teatro, entretenimento, saiba tudo sobre os artistas nacionais e regionais. E a Noite da Seressa traz mais uma atração especial. Eu estou aqui para bater um papo com a cantora Perla. Tudo bem, Perla? Melhor, todavia, que já cheguei aqui em Campo Grande. Aqui é minha casa, aqui existe toda a minha família e que, graças a Deus, estou vindo de outros shows também, mas não podia faltar estar aqui com vocês. E a Noite promete muito, dia, momento tudo. Cheirar esse gostoso cheirinho aqui de Mato Grosso é minha terra. Nos anos 70, você lançou seu trabalho aqui no Brasil. O que esse país representa na sua vida? Muito. Já estou há 42 anos no Brasil. Primeiro morei no Rio de Janeiro, 21 anos. E 21 anos agora em São Paulo. Porque a ponte de tudo é São Paulo. Então, daí eu tinha que fazer todos os programas de televisão. Eu sou uma cantora que vim do show para os discos. Eu não fui fabricada pela gravadora. Então, no Rio de Janeiro, era a ponte do encontro dos artistas. Eu vim contratar como cantora latina. Por três meses, acabei ficando dois anos no bigode do meu tio, ali perto do Maracanã. E daí, iam todos os produtores, diretores. Representou muito para mim essa noite, para mim, como cantor internacional. Eu senti, eu dei uma canja lá e eu senti que os brasileiros tinham muita saudade das guaranias, das polcas, dos boleros, das músicas rancheiras, espanholas e tudo. Eu disse, nossa, essa menina como canta, como canta. Mas já isso, já ouvia falar no Paraguai, nas noites paraguaias. Eu cantava com meu pai, Dom Pedroso, minha irmã Fanny. O papai já faleceu já. Então, é o conjunto das maravilhas do Paraguai. Meu irmão que toca arpa está na Alemanha, o Kiko. Mas do grupo da família paraguaia, que eu saí para vir para o Brasil em 70, fui eu, com 20 anos. E eu estou com vocês aqui, já viajando, conheci todo o Brasil de ponta a ponta. Agora, estou tendo o privilégio de conhecer mais um pouco o meu país. Estou me dividindo entre Paraguai e Brasil. Principalmente Brasil, porque até os paraguaios da nova geração, assim como você é uma jovem, eu não sabia que você era paraguaia, achava que eu era brasileira. Mas todos os meus discos que eu gravava de madrugada, eles iam para fora. Que o Brasil não precisa dos artistas de fora. Mas eu queria conquistar o coração de vocês. Eu queria ser do povo. Lógico, eu cantei no Rio de Janeiro, em casa, chique, do último e tudo. Aí eu falei para meus empresários, para meus sogros e para o falecido marido também. Falei assim, eu não quero cantar mais para gente rica. Estou cansada. Eu quero ser cantora do povo. Eu quero ser cantora do povo. Porque eu observava quando eu ensaiava, os empregados balançavam o bumbum. E fazia mais gostosa a comida. Eram mais animados que os patrões. Exatamente. Porque olha só o que acontecia comigo. Quando eu fazia esse show nessa casa, as madames, minha assim, por favor, adorei teu show. Você me dá uma autora para mim, meu motorista. Me dá uma autora para mim, minha empregada. Aí, ai, que bom gosto, tinha seu empregado. Que bom gosto, tinha seu motorista, seu jardinero, sei lá que coisa. Aí, a senhora, seu marido, não lhe gostou, me achou. Ah, sim, depois eu tenho me dá. Mas sempre eles botavam na frente motoristas e empregados. E então eu disse, ué, eu também sou filha de empregada, minha mãe era governanta. E eu tomava conta no mato, no Paraguai, na cidade de Cacopé, dos meus irmãos pequenos. Então, existia dentro de mim a humildade. Então, eu queria, quando eu vinha para São Paulo, encontrava muitos nordestinos. Cearense, todos os meus colegas pelos corredores da Globo, da Tupi, tudo. Ai, e por que que existia essa... Essa... Não é discriminação, fazendo pouco. Ai, você vai cantar para essa cabeça chata. Ai, você... Quando eu ia, quando eu voltava para o Rio, por exemplo, eu morei no Rio. Ou para Guadita, caso você me falava, né? Eu vou para Guadita, onde tu viste? Aí eu falo assim, eu estive em Cochim, estive em Bonito, estive em Rio Brilhante. Onde ficou isso? Que putz, é teu país, você não conhece. Entende? Eu conhecia mais o meu... Eles são, não é isso. Conhecia mais o Brasil do que... O Brasil, exatamente. Tem muita gente que pensa que o Brasil é só São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eu ficava orgulhosa quando vinha para cá. Então, ia à livraria, eu mandava um cartão. Um cartão, mandava de arara, de papagaio, de tigre, jacaré, de árvore, tudo. Aqui, minha terra, me tirando minha fotografia. Aqui, encontrei o Tererê, encontrei o Chipaguaçu, encontrei a colônia paraguaia. Enfim, Deus me liga, tudo tem. Quando eu fui a primeira artista a beijar o chão do aeroporto, quando eu vim do Rio de Janeiro. E a segunda pessoa que beijou o chão foi o Papa Dom Paulo II. E eu não me arrependo, porque o ar, quando eu entrei aqui, desci do avião, eu senti o cheiro do meu país aqui. E aqui é. E para quem está começando agora, você já tem vários anos aí de carreira fazendo sucesso. Qual que é o segredo para se manter no áudio? É essa humildade toda? Eu acho que a primeira coisa, a nossa base é a família. Eu ainda digo que as pessoas, a tecnologia vem à televisão além de você. Você está se espelhando, você está... Eu me espelho muito em você. Então, eu sou muito assim, criada em muita fé, em família, minha base. Lógico, eu tenho que fazer minha parte. Eu tive uma meta, eu quero ser essa cantora, eu quero ser essa artista. Deu caminho ruim e do mal. Então, eu queria cantar, queria cantar por vocês, pela sua mãe, seu pai, sua mãe, seu filho. Porque eu fiquei muito carente, vindo para cá, me afastei da minha família, dos meus costumes. E eu sentia muita falta, eu já me sobressaía no Paraguai com esse estilo de música. A minha irmã Fanny já fazia um dueto em Tupi-Guarani, em castelhano. Eu decorava, porque eu competia com a minha irmã Fanny. E meu irmão na harpa. Meu irmão com nove anos aprendeu a tocar harpa e com dez anos já estávamos na turnê dos presidentes. Então, para embaixadores, ministros, reis, tudo, nós cantamos. Então, essas coisas, para você fazer sucesso, eu digo assim, não tem... Isso já nasce com você. Você tem uma meta, eu tenho que me cuidar, me podar. Eu quero dormir mais um pouco, eu não bebo, não fumo, não me drogo, não me prostituo. Cada gol, cada música para mim é um gol, entendeu? Porque eu estou tirando as pessoas de casa para eu fazer esquecer de problemas. Então, nós estamos resolvendo o problema deles, nós estamos alegrando eles. Nós estamos passando um remédio, uma coisa que não tem contraindicação. Um abraço, uma voz, um olhar, uma atitude. Então, quem gostar de mim, eu estou cansada. Botei um pouquinho de pozinho só, com maquiagem, sem maquiagem. Impressionante as pessoas como me conhecem. Às vezes eu falo para Deus, ah, meu Deus, eu quis me esconder. Aí as pessoas... Porque todo mundo pensava que tinha peito grande, bunda grande, tudo assim, inclusive lá fora também. Porque me anunciava assim como era cantante do Brasil. Mas eu falava muito bem o espanhol, então, agora não há problema, eu gravei em espanhol, em português e em guaraní. Eu disse assim, eles vão ter que ouvir. E me preocupava também que vinha as músicas internacionais. E nem todo mundo tinha condições de comprar um disco, LPs importados. Eu dizia aos diretores, por que eu não grabo uma... Eu ia fazer a versão, quero saber tudo, em inglês, em francês, em italiano. Qual é a história da música? Eu vou adaptar e quero cantar para o povo. O povo tinha que cantar, porque as rádios tocavam, mas o povo não tinha a condição de comprar. Então, o povo é meu patrão, que é o nosso patrão. Então, tem os patrocinadores. Então, eu me preocupo com aquelas pessoas que deixavam comprar um sapato, meio quilo de carne, uma lata de leite, arroz, feijão, para comprar uma entrada ou para comprar um LP. Esse eu botei sempre na minha cabeça, porque eu sei o que me faltou na minha casa. Entendeu? E então, cantar, eu canto por você, parece que eu estou com Deus, eu entrego a Deus, ele é meu marido lá, meu namorado Jesus. Há meus pais que me trouxeram ao mundo e meus anjos são meus fãs, meus admiradores. Então, essa atitude, você não subir o estrelismo, botar... A mim me quiserem endeusar muito, eu tive essa equipe e eu chorava porque eu não queria esses lados. Então, brecando tudo, não quero que ninguém faça violência para meus fãs, não quero que ninguém bata nas crianças, não quero que emburre os velhos. Em meu ser mesmo, eu imponho uma postura, quero que me respeite, sou uma mulher que estou trabalhando, entendeu? Se alguém quer bagunçar, entrar no lugar errado, sou o mesmo daquela que pegar no pé mesmo. Mas, no fim, eu quero que todo mundo vá em casa felizes e que me amem sempre, porque o melhor presente para o artista é o aplauso, o reconhecimento. Estou aqui viva. Se eu não apareço na mídia, é porque eu não estou roubando ninguém, não cheiro maconha, não transei com ninguém, entendeu? Não sou criadora de problema. Porque as minhas coisas particulares, eu quero é curtir minha casa. Aí sou Hermelinda, Pedroso e Urtes. Eu tenho mistura índio e alemão. Então, é que eu curti minha casinha, minhas plantinhas, minhas orquídeas, meus passarinhos, meus bichinhos, boto a mão na massa, sabe? Não é daquela que já tinha todos os empregados e tudo, mas, meu Deus do céu, eu não quero ser robô. E você não fazer de mim um robô? Eu não. Eu tenho um sentimento. Então, eu quero te abraçar, eu quero te tocar. Então, isso é meu instrumento, o teu instrumento também. O cara que está segurando a câmera, eu estou trabalhando também mentalmente, espiritualmente. Isso se chama fé. Você espalhando tudo, essa coisa linda, entendeu? Não sei, vocês que me botam linda, porque eu, quando me olho no espelho, eu falo com o espelho e as maquiagens. Amiguitas, vocês me ajudem para ficar linda para o público, entende? Eu costuro, desenho meu sapato, minha joia, o esmalte, tudo, assim, amiguitos. Parece que eles falam tudo comigo, imagina quando eu paro. Então, se eu ficar doente, eu dormi, eu só peço a saúde. A única coisa que eu peço para o papai do céu é saúde, a virgem de Cacupé, que vai chegar à festa dela. A nossa joia aparecida foi agora também, foi muito bonita em Assis, meu show, em Marília também. Então, todo o Brasil, meu país todo. Agora, eu não sabia que tanto era querida no meu país. Pelo amor de Deus, que coisa linda, é gratificante. É bom demais. Agora, para fechar, o que as pessoas podem esperar desta apresentação de hoje? Olha, eu sou imprevisível. Eu sou imprevisível, invisível, aparecível e desaparecível. Porque eu me assusto, que antigamente, quando eu gravava o programa de televisão, do Bolinha, Chacrinha, eu sabia o que eu fazia? Eu me escondia atrás da porta e meu coração, bum, bum, bum. Eu tinha vergonha de me ver cantar, porque eu não acreditava que... Porque eu me deixo manejar pelo homem lá em cima, que é o meu maestro. Eu sou apenas uma marionete. Então, eu vou conforme o público vai. Eu vou atiçando eles. Eu faço com que o público participe do meu show. Eu não carrego muita parafinália. O próprio show sou eu. E meus músicos fazemos tudo. Como eu disse, meu falecido pai. Me olha e me segue. Você tem que sentir. E através desse trabalho, as pessoas... Eu estou chegando em casa. Estou fazendo parte. Ai, que legal. Então, as pessoas chamam totalmente algum esquema, algum problema, alguma coisinha. Não, eu vou nessa. Eu vou assistir esse show. Eu vou comprar o CD dela. Eu vou abraçar. Eu quero aproximar. Tem tantas emoções que até eu me pergunto, que choram. Que bom te tocar, que bom. Mas eu fiz tudo isso. Nem eu acredito. Então, eu não fico assim, com dor das pessoas. Eu respeito as minhas pessoas, os meus fãs, que são fiel e eles são fiéis até morrer. Para fechar, só uma palhinha para a gente terminar essa matéria. Eu sou que eu que me lembro sempre com essa música. Índia, teus cabelos nos ombros caindo. Negros como a noite que não tem luar. Seus lábios de rosas para mim sorrindo. E a doce me guise desse teu olhar. A aninte, coero cacique, o engrone a nhá, xendiveu. Eu vou ter que dormir um pouquinho, mas foi um prazer. Entra no meu site www.perlaparaguaia.com.br E meu e-mail é perlaindia.com.br Aí falaram para São Paulo. Nós estamos na cidade. Só não canto para mortos. Mas eu vou ser surpresa. Muitos dos meus filhos nasceram com minhas músicas. As minhas perlitas, os meus fernandos, minhas chiquititas e as folcas paraguaias. Ih, nós aguardem. Cultura. Música. Teatro. Entretenimento. Saiba tudo sobre os artistas nacionais e regionais. Música. 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 Música.